Fala aí rapaziada, vou estar trazendo conteúdo diferenciado para vocês agora Que vão ser treinos, um dia de treino com a gente Então vão ter CFs que a gente perdeu, CFs que a gente ganhou Vai ter broncas, correção de erros Esse vai ser o primeiro Vou trazer um dia que a gente treinou contra Juventus Foram bastante CFs, vou estar postando todos E a gente não fez nenhum posicionamento padrão não Porque a gente estava treinando nesse dia, era reação Analisar o jogo do adversário e jogar em cima do posicionamento deles Então não vou tampar minimapa nem nada E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí As partidas muito bacanas, algumas partidas viradas top dos dois lados E agradecer a galera da Juventus aí, foi legal jogar com vocês E vamos, vamos que vamos, rumo à evolução aí Vamos lá Vamos lá, dois Início da rodada, bomba se querida Desbloqueei com a sua caixa lá, gente Tá tão pra fora Eu lembro, eu lembro Eu lembro, pode deixar Vou lembrar, haha, tô zoando Smoca buraco aí, mano, já gastei minhas luzes Eu só tô com esmo, precisa de comprar esmoque de novo Eu vou lembrar que você vai comprar esmoque também E nem dois snipers lá, pô Errou, mas tem um plant, viu Não agrada, errei o buraco aqui, velho Boa, vamos avançar, engole, engole eles Deixa eles pensar, não Boa Não, tá lixeira Boa Acho que dá tempo ainda não, né, Bob Não, deixa mais um round Vamos lá de novo Mandou bem, mano, isso aí Início da rodada, bomba se querida Oh Vamos Vai, vai, avança, 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 avança Todo round aí você faz esmoque base, tá sabe Combinar Eu tô sem esmoque, tá coletivo Sabe e faz Cuidado, eles vão comer costas, vão comer costas Mano, match nade, match nade desses aí, velho Já tá comendo costas, já esmoqueou Putz, nós dois só, Zenon Ó Zenon, o cara aí Ô galera, quando eles levaram alguém em base, o cara vai apertar a frente Então vocês fuzileiros aí, vocês tem que ganhar espaço rápido, velho Vamos lá de novo Início da rodada, bomba se querida Vai, 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 vai Entrando pra é fire, irmão Espera uns 20 segundos pra sair da base depois aí, velho Sai daqui, sai daqui Aí, costa, tem que ver desde as costas Ganha espaço, galera Esquece das costas aí, ó Boa, boa, isso aí Aperta, aperta aqui, vai Esquece das costas, mano Só tem dois, só tem dois frentes, mano É um enje e um fuzil Boa, bora engolir esse enje aí Só tem esse, só tem esse Marca a entrada rio aí, ó Não, pneia Boa, vai, desliga lá o derbox, forno lá Passa a base não, passa a base não, pega o pé aqui geral Deixa só o derbox na base Pega o pé aqui, pessoal, vem Quando derbox chegar eu vou com ele Passa, passa, vai ser alta, pô, esmolca tudo e vai ser alta aí Moquei três caixas lá Mano, eu vou, vou deixar o derbox aqui Vou pegar três caixas, velho Bora, derbox Três caixas, três caixas Boa Não, eu tô passando direto igual o boot Normal, mano Pega pé aqui, mano Vai dois lá, só o derbox aqui na base Debox, não dá cara É, pega ele da costa aí, fica assim na cara, mano Só escuta ele passando aí, você pega ele depois Vou escutar Troca da ponte, troca da ponte, pra derbox pegar, velho Ah, mano, teleportei, puta merda Ai, quase que eu peguei, mexe na três caixas, mano Igual ele bom, igual ele dois Agora vamos investir nos corpos, mano Vem com nós, Zenon Dá voltazinho Vamos investir lá, vamos investir lá Vamos investir nesse médico aí, bora, bora O Snap tá à frente, mano, ele vai comer nós aqui, velho Então, você tem fumaça não, sabe? Sai fora, sai fora daqui Pegou o Snap, boa Vou passar buraco aqui, eu vou ressar aqui Tem fumaça não, sabe? Não, sabe? Não, sabe? Não, sabe? Passa buraco, passa buraco aqui Tem que pegar esse EG, esse tem fumaça não? Ah, sai fora daqui 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 Ah, mas não deu, né, viado? Como é que eu ia lá pra tirar essa arma? Não sei que você tava comigo Tava não, falei pra você ficar só olhando coça Passou pra um Passou pra um Passou pra um Passou pra um Ele dá três caixas, eu vou comer lá Ah, então pera, pera Pela, 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 pela É seu, tá? Boa Tô certo Full hit bomb, engenheiro Boa Boa Ô, mano, aí vai ver, a gente fala errado Tipo, a gente fala primeiro full hit e vê onde o cara tá, né, velho Essa é a mania de todo mundo da line aqui, né, velho Aqui a gente vai ver se falar o cara bom, já é melhor, mano Falar rápido assim que o cara já vai no reflexo Ih não galera, é muito smoke Casal do ataque Smoke 2, não foi lixeira Recorre, recorre Vou gravar no bomb aqui Peguei 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 Ele tá no Tapete da esquerda Vamos nós três Tá lá atrás Sim Bora, bora, bora Boa Vamos fazer uma avançada na rua agora, Debok? Você vai pelo Celta? Eu vou 3K, você vai pelo Rio, tá, Saro? Show a capsela, vai É aqui, é aqui, pessoal Pode vir Vai, vai, aqui estou meando em mim Sua, sua, sabe? Agora, 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 agora Rebentou Ai, velho É porque vocês demoraram É, mano, você errou o primeiro tiro aí, fodeu, velho Queria que eles estavam todos os dois meando em mim, velho Marca normal agora Oh, sabe? Cuidado aí, mano Socorro, está muito Smocar e nade na dois Smocar e nade na dois Está lá na lona Plantando, plantando, galera Vou pegar a casa abaixo aqui, mano Tem que, é, tem que dar cor Ah, pegou a casa abaixo Demone Mano, o time desses caras, eles estão Eles estão deixando, eles estão dando espaço para a gente jogar não, velho Então, beleza Não fica muito, tipo assim, achando que lugar vai estar ali Por não que eles estão avançando muito, cara Eu vou puxar o resto, vou puxar o resto Boa Beleza 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 A gente faz um vira, mano Faz ganhada lá, galera Está lá na água Tudo bom Oh, estão muito, muito junto aqui, velho Tenta pegar ele aí, sabe? Vamos pra um, vamos pra um, ganha um, ganha um, sabe? Vamos pra um, vamos pra um, galera Ai, gostou Caralho, não apareceu, velho Tem smoke, tem smoke Tem dois Tem dois Vem cá, vem cá, vem cá, ô Não dá pra te dar a vida, não Peguei o médico, velho Tem dois na árvore aqui Mais um passou buraco Outro tá rio Dá pra levar, mano Nossa, valeu O inimigo eliminou Outro vai fazer um rush rápido É Vamos fazer um rush rápido Na dois, hein, pessoal Bora, bora, bora Início da rodada Bomba de querida Vai, 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 engole, 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 engole Tá pra direita, tá pra direita Eu vou pela esquerda da box, vai, vai Boa Entrada rio, um dos fuzios, eu acho Boa, garoto Maus, galera, eu não vi que ele passou ali Que boa Vira o bombe se você não tem a moral, não Smoca certinho, hein Mano, vai preparado que vai ter cara vindo costa, velho Tem hill, tem hill, hein, passa rápido Demora muito, não, pessoal Vamos ter que fazer entrada Smoca a entrada hill aí quem tem smoke Então passa, 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 passa Passa, passa, passa Passa, passa, ganha o bombe, vai Vai ter que smocar buraco, mano Ah, abre, abre o bombe, nossa É bom médico Dois bombes Dois bombes Dois bombes Ah, velho, dois dona Nossa, tinha ninguém na 1, né Deu merda, né Todo mundo aqui dentro, velho Todo mundo aqui dentro É, não dá pra saber, né, velho Vamos mandar de novo na 1, vamos tentar ver como é Acho que eles estão deixando a 1 pro retake, então, velho Ah, eu dropei lá no ônibus, velho Não esquece, bora Para investir no corpo, velho Coça, coça, coça Morri, vocês estão sem médico Três caixas, mano Dá a volta aqui Nossa Ô, vai ser, você tá tomando, mano Do três caixas, velho Ô, o Zenon Não, mano, o Zenon É o Zenon, mano Tem que ficar mais ligeiro aí, velho Não precisa ficar... Não precisa ficar cravado três caixas Tipo assim, pode olhar o céu também Mas você tem que ficar ligeiro no tempo, mano Caralho É roxo, é roxo, pô É roxo, pô Ah, galera, porra, velho Caralho, cadê o Leuton? Bora lá, Zenon Início da rodada Mano, eu tô falando da três caixas, velho Nós perdeu três caixas de novo, velho É um, galera, é um Puta que pariu, mano Acabou de perder um round, perde igual, velho Peguei o médium, peguei o médium Eu tirei essa... passarela Não, tá aí embaixo Não, tá em cima Tá em cima, tá em cima Porra Peguei? Calma aí Vou restaurar bomb, vou restaurar bomb Beleza Você tá comigo, tá bom Cara, não, tem vontade dele Boa Vá lá, dá a cara, lá, mano Você tá levando ele, né, boss? Eu toquei ele, pô É Defendo, louca Falou, porra Vamos jogar na duas lá, né, boca Vamos ver isso Bora lá, pô Vou ficar, os dois, tudo mais, tudo mais Vou pegar a mão só do buraco lá, hein, velho Beleza, beleza, bora, bora Depois eu recuo Cadê no copo? É sua, garoto, vai Entendeu não? Não Estão rodando em cima da casa deles Eles estão rodando, eles estão esfriando o jogo, então Dá a cara pro Snipe Bora, dá a cara pro Snipe pescar não, velho Tá lá atrás Cuidado aí quem tá na dois aí, ó Vai entrar um, acho Deixa eu ver, 12 Vai entrar um Vai, Debox Estou araclay na dois aqui também Boa Pode dar a cara aí, levou o Snipe Pode dar mais a cara aí, tenta pescar aí, fuzileiro Ressoura, não, apareceu não Ressoura Aqui tá manjado, hein Boa Boa, boa, Debox Ganha espaço aí Boa 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 Três caixas Ah galera Três caixas, velho Dois, três caixas Sem bala, calma ai Bomba aplastada Estou no tapa vermelha Três caixas Porra Eles passaram por cima Descemos a rodada Inimismo eliminou nossa equipe Descemos a rodada Tirar a cara, vamos ganhar esse round Inicio da rodada Não é normal Não vim passar não É dois e dois Está avançado, ele vai ganhar a casa baixa Mira a casa baixa, mira a casa baixa Olha a lixeira Estou olhando um buraco aqui Tem bônus, tem bônus Como banei de lá, eu não sei Eu vou lá então Da direita Peguei Estou restando Está onde o sniper? Vamos embora agora Puxa a bomba ai então Ai tomei Roberto Puxa a bomba alguém, puxa a bomba que eu estou deitado aqui Puxa a bomba, puxa a bomba Puxa a bomba Pois é mano Mas eu ia matar ele Estava ruim né Beleza mano É É Oh vamos lá, vamos ganhar esse round ai Foca ai pô É dois galera, é dois Só para comigo já é, tá? Beleza Vai, dá o pé Cuida o rosto de cheiro Se o médico pegar a casa abaixo Eu vou matar ele daqui Boa Aonde aqui, aonde? Granada lá Quer ganhar a árvore? Não, boa Peguei, peguei Vamos lá, vamos lá Boa, vamos lá, vamos lá Peguei médico, peguei médico galera Estou restando aqui também Vamos lá Ele está sem vida mano Cuidado para ele não pescar eu Chou da vida para vocês ai Boa Lebo, você vai que esse outro ta lá mano Você vai pegar bora Confia Bora Faz aquela caulada É aqui, é aqui galera Vai 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 na confiança po Fui Cadê o Celta, pô? Agora esquece, mano. Esquece o rush, velho. Não rushou o Celta, pô. Mano, tem que marcar um... Passarela aqui, senão eu vou tomar. Tira a cara. Dá a cara pro Snap. Boa, Snap tem três caixas. Snap tava jogando três caixas, velho. Boa, bom. Pensa em você, The Box. Ah, Snipe, mano. Eu não sabia, mano. Pensei que o médico não vi que tinha matado o médico. A granada. Nossa, pensei que você ia morrer, viado. Eu também, mano. Eu falei, na moral. O The Box, eu vacilei ali no final, mano, porque... Eu fiquei sem vida, mano. Eu fiquei sem vida, mano. Eu vi. Na hora que você resolve o médico, o show, já era pra mim. Você ainda ficou vivo. Ah, deu. Jogou muito o Gui ali, o Celta. Segurou pra caralho. Mano, velho.